A questão de reincindiva, eventualmente, né? Acho que uma das grandes preocupações é porque realmente a hemorróida, pra quem sofre disso, o que as pessoas falam é que realmente não é um quadro muito agradável, né? Sim. Mas, assim, o receio do pessoal é fazer o tratamento e voltar. Cara, isso daí tem muito no consultório, vou te contar, isso daí é muito legal a gente conversar. A hemorróida, essas hemorróidas grau 4, hemorróidas grandes, trombosadas, às vezes não conseguem resolver em uma cirurgia. E aí o paciente tem que fazer mais de uma cirurgia. Não é raro, é comum ter pacientes que fazem 2, 3 cirurgias de hemorróida. Pra resolver, né? Pra resolver. O problema é que o paciente faz a primeira e como ela é muito dolorosa, o paciente já não vem mais pra fazer a segunda. Só que aí tem uma notícia boa, porque a segunda não é tão dolorosa como a primeira. Olha que legal. É, mas ninguém... Que legal, né? Então, mas ninguém quer saber e na segunda já não vem, né? O problema é que aí fica e o paciente fala, a minha voltou. Mas, na verdade, não é que voltou, é porque às vezes não resolveu tudo. E por que não pode resolver tudo na primeira cirurgia? Porque fecha o ânus da pessoa, pode causar um negócio chamado estenose, que o ânus vai ficar fechado porque tentou se tirar. Às vezes fez com especialista, fez tudo dentro da regra. Mas como eram hemorróidas muito grandes, pode fechar o ânus da pessoa. Entendi. E aí você tem que fazer em etapas. Que é uma... É tipo, na verdade, como se fosse um mecanismo de defesa ali também, né? Porque o ânus tende a fechar, né? Quando você... Tudo que você corta, você... No corpo, mesmo que você cortar o braço ali e não der ponto, ele vai fechar. Vai ficar cicatriz, você ia, mas fecha, né? Caso não tenha infecção. E aí, no ânus é igual. A gente corta e muito das cirurgias orificiais você deixa aberto. Você dá ponto, tudo, mas aquilo fica uma lesão aberta. E aí ele vem cicatrizando o que a gente chama de segunda intenção, de dentro pra fora, né? Entendi. E a área, ela também tem uma renovação de células muito grande ali, né? Sim. Essa área tem outro local do corpo que também... Não, o que acontece com o ânus é que o ânus, ele tem uma inervação muito grande. Uma das maiores do corpo humano. Entendeu? E aí ele tem um biofeedback com o cérebro de dor muito grande por conta dessa inervação. Enquanto você corta, dói demais, né? É uma área que tem muita sensibilidade. Tem tanto nervo ali que você consegue soltar gás e não soltar o cocô. Mesmo estando com vontade de querer... Pra ter uma sensibilidade, né? E essa sensibilidade é nevrálgica, né? É nervo controlando aquilo ali. Então ele controla muito bem, ele deixa as fezes paradas e solta só o gás. Agora você imagina cortando todos esses nervos ali, né? Então dói. É complicado, né? Ainda bem que é minimamente invasivo, né, doutor? Porque o pessoal fala assim, né? Porque a gente tá falando aqui, né? De forma um pouco mais aberta, né? Sim. Mas quando a gente fala disso daí, são procedimentos minimamente invasivos. Tudo com... Sim. Porque só pra você ter ideia, um procedimento desse é feito, o instrumental que você usa é mínimo. Mínimo. Pequenininho. É, são coisas minúsculas, né? E a gente fala de corte, o corte ali é meio centímetro, né? É meio centímetro. Não, nem meio, mas às vezes é milímetros, né? Às vezes é coisa de milímetros, mas dói, né? É uma região do corpo que incomoda, né? Exato, né? E doutor, recuperação. É assim, a gente tá falando da questão que pode acontecer essa questão da dor, né? Algo que vem acompanhado do tratamento, mas obviamente isso é o processo. Porque, obviamente, depois que você alcança ali, né? Foi tratado, depois a vida muda, né? Então, assim... Mas o pós-cirúrgico, ele é muito demorado? Quanto tempo, em média, a pessoa tá legal pra poder... Voltar. É, exato. Voltar às atividades normais. Não, então, em média, o paciente de 15 a 20 dias, ele consegue retornar às suas atividades, né? Dependendo da atividade que ele exerce. Pacientes que exercem atividades com peso, ou ficar muito sentado, ou tiver que dirigir motoristas, não vai conseguir voltar nesse prazo. Em muitos dias, né? Vai ter que levar um pouco mais. Mas, basicamente, o paciente com 30 a 45 dias, ele tá totalmente recuperado. Porém, a cicatrização completa só ocorre entre 60 e 90 dias. Aí tá zero bala, né? Aí tá zero. A não ser que esse paciente tenha que fazer uma outra, né? Porque saiu, às vezes, uma parte, a gente chama de mamilos hemorroidários. Aí você, às vezes, tirou um, dois mamilos e tem mais um ou dois pra tirar. Aí ele tem que fazer a outra, porque tem paciente até que opera a primeira, ele fala, ah, mas eu operei, tirei essa aqui, mas enxoa do lado. É normal, pode acontecer. Algumas regridem, outras não. É a outra que tem que tirar. Entendeu? Entendi, entendi. Um dos tratamentos que você falou, doutor, que é, acho que, talvez, seja semelhante até com quem trabalha com varizes, né? Que é aquela, pra secar a veia mesmo ali, né? Esclerose. Isso. Ele é utilizado também? Não. O que eu utilizava no passado, ainda tem alguns usos, mas muito pouco dentro da prócrito, que é a ligadura elástica. Você consegue fazer ligadura até por colonoscopia. A ligadura é, sabe aquelas liguinhas que usa no dente, nos aparelhos? Então, você vai lá, suga a veia e joga aquela liga ali e ela estrangula o vaso. Então, aquilo tinha vantagens e desvantagens, mas nas grandes não dava. Já, de cara, era pras hemorróidas internas menores, né? Entendi. E nas externas não tinha condição, porque se você colocasse uma liguinha daquela num paciente com hemorróida externa, e ele não aguentava de dor. Aquilo ficava estrangulando a hemorróida, né? Fazia uma trombose, na verdade. Entendi. Então, não tinha essa possibilidade. O que tem de bem novo na área da hemorróida é um negócio chamado desarterialização. Você entra lá, a veia que nutre esses vasos, você dá um ponto nela lá dentro, do reto. E aí você estrangula ela vir pra cá. Você usa um aparelho que tem tipo um ultrassom, mas é tipo uma... Ele detecta onde tá o vaso passando aqui. Então, o reto tá aqui, você vai aqui dentro e amarra aquilo ali, e aí ele murcha aquela veia que tá lá pra fora. Mas também tem dor, também não é indolor, que alguns vão falar que é indolor, mas não é indolor essa técnica, ela tem dor. E às vezes precisa fazer o que a gente chama de mixar as técnicas, né? Você precisa fazer e tirar a parte lá de fora, fazer no convencional mesmo, no laser. Fora a desarterialização. Entendi. E aí